Pô, muito pouco o cão não riu da tua cara, sabia? Tu pensou muito em sair dessa revelação, mas o Espírito de Deus te acalmou. Porque aqui tem milagre pra você. Hoje, quarta-feira, dia 10 de julho, o Senhor manda eu lhe dizer. Uma surpresa... Eu via uma bênção financeira, uma surpresa financeira. Quando você entrou nessa revelação, o Senhor me mostrava uma providência. Uma providência muito grande. Algo que iria alegrar o teu coração de uma maneira plena. E o Senhor me disse, profeta, diga, avise a minha filha, o meu servo. Que eu sou o Deus da providência. Eu sou o Deus da novidade. Diga que eu sou o Senhor do novo. Sou o Deus quem faço. Sou o Deus quem trabalho, ó glória. Uma bênção muito grande vem chegando aí. E eu via você dando pulos de alegria. Eu via com você, assim, com muita alegria mesmo. Tô todo arrepiado. Você vai registrar o teu nome aqui que eu vou orar por você. Você vai dar o coraçãozinho pra fortalecer e um presente aqui pra me impulsionar. Porque o teu testemunho vai repercutir. O teu testemunho vai repercutir. E o Senhor manda eu lhe dizer. Prepara a tua melhor roupa. Prepara o que você tem de melhor no teu armário, no teu guarda-roupa. Oh, aleluia. Porque chegou o tempo de eu te honrar. Chegou o tempo de eu te exaltar. Diz o Senhor. Eu via como se fosse uma providência muito grande financeiramente. Algo assim que você sabe que é seu. Mas até esqueceu porque tá bloqueado já faz tempo. Só que o Senhor tá te dizendo aqui agora. Eu vou mostrar que eu sou o Deus do novo. Eu vou mostrar que eu sou o Senhor da novidade. Eu vou mostrar que eu sou aquele que faço jorrar água da pedra. Manifesto a provisão no deserto e abro porta em parede de ferro. Oh, aleluia. Eu vou orar por você. Eu vou orar uma oração forte e profética agora. Após a oração você vai determinar nos comentários. Você vai declarar. Eu tomo posse. Eu viverei milagre. Pai querido, Deus amado. Eu te louvo, te adoro e te glorifico. Pois tu és grande. O teu amor dura para sempre. Que a tua bênção, a tua proteção, a tua providência e provisão. Seja direcionada para a vida dessa ovelha. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Toma posse. Amém. Amém.